Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo para o nosso canal. Agora são 6 horas da manhã, cedo mesmo. O esposo pode comprar uns pães. Eu vou tomar um papazinho junto com vocês antes de eu sair, certo? Eu vou ter que ir no médico hoje. Manteiga, só calcinha a manteiga. Vou fazer compras de semana ainda, né? Espero que vocês estejam bem, meninas e meninos. E Deus abençoe aí o nosso alimento. Que não deixe nunca faltar na nossa mesa. Aqui está bastante chuva, graças a Deus. Está chovendo bastante, choveu a noite inteira, está chovendo até agora. Só que não está aquela chuva forte, né? Mas eu sei que é um sinal de alerta, né? Deus sabe de todas as coisas. Vamos ter fé em Deus que não vai encher aqui. Mas está chovendo desde ontem, não parou a chuva. Vou colocar uma manteiga nesse pão. Vou comer pão com ovo. E olha, chá de capim cidreira. Ai, é uma delícia. Esse aqui não é erva cidreira, gente. É capim cidreira mesmo, tá? Tem a erva e tem o capim. Esse é o capim. E é muito gostoso. Eu esperei acabar todas as coisas mesmo. Vem poder fazer uma compra grande, tá? Aí eu vou comprar. Esse dia eu fui no mercado, só que eu comprei pouca coisa. Eu deixei para faltar tudo mesmo. Porque eu quero fazer a compra bem grande, certo? Começa a delícia hoje que Deus preparou, gente. Obrigada, senhores, mais um dia, né? Será que a menina não come? Assim, eu não como todo dia assim, não. É, dois pães, né? Mas quando dá vontade, a gente come, né? A gente não pode passar a vontade de comer, né? E jogar fora também. Nossa, eu também, porque ele fica muito diferente de cabelo soco. Gente, meu cabelo, como eu estou, não estou mexendo nele, Eu já tenho mais de seis meses que eu não mexo nele. Então, ele está... Ah, ele está bem grande. Eu não quero mais cortar o meu cabelo. Em nome de Jesus. Quando vem esse pensamento, o Senhor repreende em nome de Jesus. Nossa, hum. Esse chato é uma delícia. Está meio frio, né? Divido em muita chuva, né? Hum, delicioso. Eu não tinha experimentado assim, pão com ovo e chá de cafe siveira. Mas é muito bom. O chão agora parece que aumentou. Eu vou ver se eu compro na manteiga. A manteiga é melhor para a saúde, né? Ah, como que eu estou queimada de sol. Bom, aquele dia que eu saí, três semanas já, eu estou queimada até hoje. Nunca viu água, né? Eu sou muito fã de lema não, mas eu como. Eu gosto mais da clara. Hum, muito bom. Dá para esperar o almoço, né? Dá para esperar o almoço, né? Não, eu gosto. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal se não é inscrito. Beijos. Até o próximo vídeo.